Porra, meu irmão, bateu um vento aqui, do nada entupiu o nariz, mas vamos lá. Tá muito frio, cara. Rio de Janeiro hoje tá muito frio e parece que vai piorar. Do nada, tava normal, porra, num vento, sei lá da onde que veio essa porra. Não posso nem falar aqui no inferno, porque o vento do inferno é quente e o vento que veio foi gelado. Puta que pariu. Entupiu tudo. Vamos lá. 1ml de dura por semana e sem libido. É burro. O que fazer agora? Você quer saber, né, mestrão? Presta atenção. As pessoas estão se fudendo muito com esse negócio de 1ml por semana. 1ml por semana vai parar seu eixo. Testosterona é acumulativa, ela tem o tempo de vida dela. Se você joga uma vez por semana, ela vai acumulando. Vai parar o seu eixo, vai aumentar seu estradiol, vai desregular a porra toda. Tem que saber o que tá fazendo, senão você vai se fuder.